Olá, eu sou o Joroboan, Bélinida. No vídeo de hoje teremos a continuação do último vídeo de Story Vlog para vocês, que é sobre expressões do dia a dia e cumprimentos. É uma parte bem rapidinha, são quatro minutos de aula só, então eu vou começar por ela e depois eu vou fazer uma aula sobre meios de transporte. O vídeo de hoje é raiz, eu vou deixar vocês vendo a minha aula, não vai ter voz da Aile, só vai ter a minha voz por cima do vídeo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo raiz aqui do Story Vlog, tá bom? Então, bora! E, gente, confesso que eu estava com saudade de gravar para vocês esse Story Vlogs raiz, que é eu conversando com vocês por voiceover e vocês assistindo minhas anotações das aulas, enfim. Bom, como eu falei para vocês na primeira aula, eu tive a continuação das expressões do dia a dia e cumprimentos em coreano, então eu tive a parte de ir comendo, tive a parte também de como a gente fala quando a comida está gostosa ou quando ela não está gostosa, como agradecer antes de comer a comida, depois que a gente come a comida, e, enfim, essa foi a primeira aula que eu tive, e aí, como eu falei na segunda aula, eu tive uma aula de meios de transportes, né, em coreano. Então, eu acho que não foram todos transportes que a Aile falou, mas foram basicamente os mais importantes, mais essenciais que a gente usa no nosso dia a dia, mas, enfim, eu acho que eu meio que me desacostumei a ficar conversando com vocês, então, me perdoem se eu ficar sem o que falar, tá bom? Então, me perdoem se eu falar muito é, é porque eu fico pensando, enquanto eu falo é, eu fico pensando, e me desculpem se isso irrita vocês, eu preciso perder esse costume, mas me desculpa. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu não estou, infelizmente, conseguindo pegar muito bem para estudar coreano nas últimas semanas, porque eu estou tendo muita coisa de faculdade, eu não estou tendo nem tempo para mim direito, estou em uma correria total, então, imagina para estudar coreano, né, gente? Mas estou tirando um tempinho quando eu consigo para estudar, eu pego o dia mesmo de gravar esse vlog para vocês e acabo estudando um pouco mais do que eu normalmente estou estudando, mas no final do ano, se Deus quiser, eu vou pegar bem firme e espero que até o começo do ano que vem eu já esteja um pouco mais afiada neste coreano. Eu não sei se vocês sabem, mas a World Study, ela está já pegando turmas para o intercâmbio da Coreia do Sul em julho do ano que vem, de 2021, eles estão fazendo até 24 vezes as parcelas, tanto aéreo, quanto de seguro, quanto a viagem inteira, então, se você está doido para ir para a Coreia do Sul fazer um intercâmbio super seguro, com tudo tranquilo, tudo é pago, menos a passagem aérea e o seguro, tá? Mas escola, livro, transporte público por lá, é tudo por conta da World Study e eu super recomendo que vocês, quem quiser, no caso, né, fazer este intercâmbio, procurem eles, vale super a pena em julho do ano que vem, infelizmente eles só vão para a Seoul, eles não vão para Busan, mas eu também super recomendo porque a Seoul é a cidade do K-pop, né, gente, é uma cidade onde a gente vai poder treinar muito o nosso coreano também, mesmo eu achando que em Busan a gente se esforça um pouco mais para falar o coreano, porque não tem tanta gente que fala inglês, mas enfim, gente, quem quiser ir, eu vou deixar no link aqui abaixo o site da World Study para vocês irem lá conferir tudo, tá bom? São 24 vezes, então, ó, dá para pagar até que bem, gente, eu pensei que ia ficar um pouco mais caro, mas está o mesmo preço dos outros intercâmbios que já teve com a World Study, então aproveitem porque vale super a pena, tá bom? São três semanas super incríveis, que tem muito aprendizado e eu super recomendo, tá? Não estou sendo paga, tá bom? Não estou sendo paga, não estou... A World Study nem sabe da minha existência, no caso, mas eu conheço muita gente que já foi para o intercâmbio com a World Study e falou super bem, falou que eles ajudam muito, eles sempre estão dispostos a ajudar de alguma maneira, a escola é muito boa também, então, se vocês estiverem interessados em fazer um intercâmbio para a Coreia do Sul, eu super recomendo vocês irem com a World Study, tá bom? E eu estou torcendo para eu conseguir ir, gente, vamos rezar aí para a gente conseguir, porque eu estou adiando esse intercâmbio, gente, desde 2018, então vamos ver aí se em 2021 a gente consegue ir, vamos torcer para o dólar também ajudar a gente, não é mesmo, galera? Mas enfim, eu quero muito ir, porque por mais que eu esteja tendo aula com a Ailey, que ela ensina muito bem, como eu já falei para vocês, eu sei que tem muita gente que está indo no canal também, lá da Ailey, aprender o coreano com ela e adorando, então eu fico muito feliz de ter recomendado esse canal para vocês. Por mais que eu assista as aulas da Ailey, por mais que eu assista as aulas do coreano online, que também é uma plataforma incrível para vocês fazerem aulas online, eles têm suporte para tudo, tem aulas, tem diálogo, tem apostila, tem de tudo, eu super recomendo para vocês, eu vou deixar aqui abaixo o link deles também, tá bom? E por mais que eu tenha todas essas aulas, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, tem palavras que eu ainda não sei o significado, então tem muita coisa ainda para eu aprender e esse intercâmbio ajuda muito, porque enfim, a gente vai estar no país nativo da língua coreana, professores coreanos, explicações em coreano, então vai ser muito mais fácil de aprender, então eu quero muito que isso aconteça. Se vocês puderem divulgar eu para o World Study, estou aceitando, tá bom, gente? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, faz tempo que eu não faço um vídeo desse, eu acho que eu até desacostumei a ficar falando um monte de coisa aqui para vocês enquanto vocês me veem estudando, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, então não esqueçam de clicar em gostei, compartilhar aí nas suas redes sociais, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente tem muito mais do que story vlog aqui no canal, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho também, porque não temos horário para sair os vídeos, vai quando a internet quer e quando eu termino de editar os vídeos também, então ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, tá bom? E me falem aí onde vocês estão no coreano, se vocês estão estudando ou se a faculdade, a escola de vocês não está deixando vocês estudarem outra língua, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então a gente se vê no próximo vídeo, então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.